Já imaginou ajudar o time do fluxo? Cara, eu não imagino nenhum time não, traga. Não sou de ficar me imaginando nenhum time. Mas tipo... Eu queria arrumar qualquer time, mano. Qualquer time mesmo, traga. A última proposta que eu... A última não, né? Uma das propostas que eu recebi, eu falei Ah, mano, eu tomei. Não to muito afim de jogar, não. Falei pro cara. Falei, to afim de jogar, não. Acho que... Oh, meu Deus. Tem o cara aqui, ó. É, aqui eu morri. Meu Deus do céu, cara. Grudou no cara de trás e o cara me deu sete capas. Eu não quero jogar nesse jogo, não. Eu quero jogar contra o Scott. Vou chamar uma fila no RPGs aqui. Que isso, mano? Os caras me humilhando, cara. Não é possível, cara. Não é possível. Eu vejo os caras jogando campo e os caras não da capa, velho. Nem mim, eu vou jogar casual e eu tomo trilhões, velho. Não é possível, velho. Não é possível, velho.